E aí, bem-vindos a mais uma História das Antigas, a essa série de vídeos que eu vou contando casos do passado e vou fazer até o número 20, como eu falei, essa aqui é a história número 18, então já está acabando. Então, se você quiser que eu faça uma segunda temporada, segura aí Netflix, segunda temporada História das Antigas, você tem que pedir muito, tem que pedir muito, que dá trabalho ficar lembrando essas histórias. Então, pede bastante e aproveita, assina o canal, aperta o sininho, faz aquela coisa toda, que aí eu posso ficar sensibilizado e continuar fazendo essas histórias. Mas vamos lá, eu falei no vídeo anterior da pedra de estimação da minha filha. E não é uma pedra qualquer, é uma pedra de gelo. Era uma pedra de gelo, ela não existe mais, obviamente, mas ela existiu, então é uma pedra de gelo de estimação da minha filha. Aí eu fiquei lembrando outras histórias aqui da Finlândia, porque tem tanta história, eu estou aqui nessa quarentena, estou com essa cara de quarentenado aqui, você está vendo, não está fácil. Então, assim, até agradeço você estar aqui me ouvindo, porque senão fica uma coisa meio esquizofrênica. Bom, então, fiquei lembrando histórias das antigas aqui para falar alguma coisa a mais da Finlândia e lembrei de uma situação que aconteceu em 2011. Em 2011, 2012, sei lá, por ali, quando eu estava compondo o meu álbum Sounds of Innocence, que é o meu álbum solo, Sounds of Innocence. Eu fiz, compus basicamente aqui na Finlândia, gravei aqui na Finlândia e tirei as fotos. Aliás, só de pensar nisso, já estava lembrando da foto. Fui tirar foto para a capa do disco? Não era isso que eu ia falar, mas vou falar agora também. Eu fui tirar foto para a capa. Se você olhar a capa do disco, você vai ver que eu estou branco. Aí você fala, bom, o que eu botou um Photoshop ali branco? Está parecendo um vampiro. Mas não, é que você fica aqui sem pegar sol, você vai ficando branco. Porque se eu dou uma volta na rua hoje, eu sou um cara moreninho aqui. Tudo é uma questão de perspectiva. No Brasil já nem tanto, mas aqui, meu... Então, assim, eu fui tirar foto, mas na foto eu estou ali de jaqueta, fiz umas fotos até de camiseta e tal. Estava menos quatro, entendeu? Menos quatro. Então, por isso que eu estou pálido ali. O sangue não estava circulando mais, eu tinha que parar ali para fazer cara de pose de capa de disco. E foi difícil, estava frio para caramba, assim. Aí a gente, quando dava o intervalo, eu falei, mas eu não aguento. Aí a gente ia lá no cafezinho, ficava, aquecia e voltava para fazer as fotos no menos quatro. E aí estava tudo, estava pisando na neve, né? Mas, tipo, não aparece na foto, você não viu nada, mas dá para ver pela minha cara branca. Mas a história que eu vou contar é o seguinte. Nessa época aí, eu estava compondo disco, então eu tinha alugado uma sala dentro de uma escola de música. Então, estava lá, computador, monitores, teclados e guitarras e tal, amplificador, não sei o que. Estava ali dentro da escola de música, beleza, que era um lugar que eu tinha conseguido para alugar enquanto eu estava temporariamente aqui na Finlândia. Beleza, aí você já está pensando, bom, escola de música, vai ter a recepção, catraca ali para entrar, sei lá, tipo, a secretária, atendente, não sei o que. Nada disso. Essa profissão aí de recepção, de porteiro, isso não existe na Finlândia, não existe, não tem isso. Tipo, mesmo assim, eu ia no hospital lá, você sabe o número da sala que você tem que ir, você vai direto. Ninguém te pergunta nada, você tem que ir, isso aí entra. Vai, não tem essa. Não tem tipo no Brasil, você entra, tem um negócio, o cara tira fotinho, confere RG, te dá um crachá, você tem que enfiar o crachá no negócio e tal. Não, nada disso. Você vai e entra e tal. E aí na escola era isso, eu tinha a chave da escola. Então eu tinha, todo mundo que frequentava a escola, ela tinha a chave da escola. E aí eu entrava lá com a minha chave e ia nessa tal salinha. E aí eu ficava na sala lá compondo, lá não sei o que. E eu geralmente ficava até tarde, porque também esse negócio, não tinha ninguém lá. Aliás, a escola era vazia, não tinha ninguém, era tipo, sei lá, aqui tudo é meio vazio. Aí, bom, aí eu ficava até tarde. Aí um dia eu fiquei até tarde, estava meio, meio não, estava menos 18 graus, menos 20 graus, sei lá, tipo uma temperatura bizarra dessas aí. Um frio assim, tipo... E aí eu fui abrir a porta para ir embora, tipo, sei lá, duas da manhã. E aí eu botei ali a chave na porta para ir embora, da porta principal da escola. E aí, tipo, a chave não ia, eu dei uma forçada, né? Falei, bom, como assim? O que está acontecendo? Quebrou a chave na minha mão. Ficou a chave lá dentro do miolo ali da fechadura e eu fiquei com um pedacinho da chave na mão. E era a única porta que tinha para sair para a rua. Vai vendo, não sei, os caras, né? Tipo, e aí que dava para a rua, você vai falar, pô, por que você não pulou a janela? Porque cada um tem uma sala, as salas ficam trancadas, sei lá. Não tinha como, tinha uma porta de fundo. Dos fundos, né? Porta dos fundos. Bom, eu gosto, inclusive, do canal. Assisto direto. Aí tinha a porta dos fundos. Só que a porta dos fundos saía numa garagem. E não tinha a porta para sair mesmo na rua. Tinha uma grade, tipo, que era uma grade, tipo, sei lá, do Carandiru, entendeu? Bom, não existe mais o Carandiru, mas você entendeu. Tipo, de um presídio. Era um negócio, assim, uma grade, tipo, muito alta. Muito alta. E duas da manhã. E eu estava ali com jaqueta, tudo, né? Um milhão de jaquetas. Parecia um astronauta com o gorrinho, luva, aquela coisa toda, né? Menos 18. Vai, tenta imaginar. Aí eu tinha que... Meu, como eu fiquei pensando, fiquei vendo ali, o que eu posso fazer? Aí eu vi que tinha um telhado. Eu acho que era um telhado. Tinha um negócio mais alto, assim, que se eu fosse naquele negócio mais alto, eu poderia subir um pouquinho mais a grade e depois eu dava um jeito de ir descendo a grade, né? É tipo, né? Vai descendo, tipo, sei lá, exercício do exército, assim, sabe? Tem que passar. Aí, tive essa grande ideia. Então, eu fui lá. Não sei nem que eu estou contando isso. Não sei se é história tão lá, essas coisas, mas nunca mais esqueci. Aí, quando eu entrei nesse tal do telhado, que era do lado, eu já estava com medo, né? Porque brasileiro, você pensa o quê? Todo encapuzado. Alguém vai me ver e vai gritar, chama a polícia, vai ver lá, o cara é um tipo sul-americano, já viu, né? Vai ficar tipo o Ronaldinho aí. Os caras já põem na cadeia, depois você tem que se explicar, né? Claro que não era um caso parecido do Ronaldinho. Bom, deixa eu falar. É, aí, beleza. Aí eu fui no tal do telhado, que eu acho que era um telhado, porque eu não sei se era um telhado, o que era aquilo. Porque estava coberto de neve. Então, eu fui lá pisar no treco. Quando eu pisei no negócio, a minha perna afundou, tipo, inteira. Entendeu? Aí você já está pensando, quando você, se você for no sexo masculino, você já está imaginando, meu, imagina, é tipo quando você entra no mar, na água fria, entendeu? Você dá aquela entradinha, assim, sabe? Que você só vai até a cintura. Então, tipo isso, exatamente o que você está pensando. Aí eu fui até ali, aí já entrou uma perna, aí não tinha volta, entendeu? Porque era tipo uma, tipo areia movediça, mas uma neve movediça. Tipo, já entrei e eu fiquei com medo de, sei lá, o que que era embaixo. Podia ser um, vocês já imaginam, bom, vai que é um telhado, que era meio que uma coisa de garagem, assim, um telhado quebra, cai dentro, sei lá. Comecei assim, mas eu fui, então enfiando a perna inteira, até chegar no tal do portão. Aí eu subi, aí quando eu fui subir, eu descobri que meu dedo não entrava na grade, porque minha luva era muito, eu tive que tirar a luva, aquele frio lá. Aí é isso a história, então. Aí beleza, aí eu subi, e aí eu fui descendo, só que aí o pior de tudo foi que eu queimei minha mão. Tipo, minha mão ficou queimada de segurar aquele negócio lá, tudo gelado, e no ferro, começava a grudar, já viu? Você já viu aquele filme do, ah, não sei como é em português, mas o cara, tipo, cola a língua no metal, assim, fica colado, então, é isso. Tipo, a mão meio que colava no negócio, e aí tipo, grudava, assim, aí minha mão ficou toda queimada, eu tô, aumento mais o invento, né? Nelson Rubens, né? Tipo, pelo menos na minha memória, ficou, tipo, ficou a mão detonada, mas assim, mesmo porque eu sou meio chato com o negócio da mão, porque eu não quero que meu dedo fique tudo, né? Com a pele ruim, depois eu não consigo tocar e tal, né? Fico, aí eu, e eu com aquele medo brasileiro, obviamente, aquela cabeça que alguém ia me ver, e falava, meu, esse cara tá subindo na grade aí, tá roubando alguma coisa, na certa, né? Mas, foi essa história. Então, aqui tem tantas histórias na Finlândia, tem essa da foto, e esse disco aí, até que foi tranquilo, né? Mas assim, foi no inverno, né? Então, nossa senhora, e mar congelado, é o clima, aqui é esse. Mas agora tá quentinho, tá aqui mais ou menos uns 6 graus, tá tudo bem, espero que você tenha gostado dessa história aqui, que é uma coisa única, que você nunca vai passar. Ah, não, tava esquecendo qual que é a solução do problema, porque eu não posso aqui fazer um vídeo, que eu não te dê a solução para um problema como esse, porque vai que, vai que algum dia na sua vida, você passe por alguma coisa assim, e eu preciso, né? Dizem que no canal do YouTube e tal, você precisa passar umas sacadas e tal, né? Ensinar alguma coisa para as pessoas e tal, né? Bom, eu faço isso, aula de guitarra, mas aqui, então assim, para você aprender, anota aí, porque é hacks para a vida. se você tiver uma situação dessa, que a chave quebra no inverno, no menos 20, porque a fechadura congelou, eu não deveria ter forçado, eu deveria ter ido na cozinha e botado um copo de água quente, que é na torneira que a água sai bem quente, você não precisa ferver água nem nada, eu poderia até ter fervido uma água, botava ali numa xícara e joga na fechadura, simples. Quando eu contei essa história para os finlandeses, os caras falaram, meu, era só ter pegado água lá e jogado, tipo, para os caras é uma coisa básica, entendeu? Uma coisa básica do dia a dia deles, ah, a fechadura, claro, congelou, mas como eu ia saber, fiquei forçando ali, nunca imaginei que uma fechadura congelasse, né? Está aí, aí você está me agradecendo agora, certo? Está me agradecendo que você aprendeu essa, não sei como você vai usar isso no Brasil, mas algum dia você estiver aí, sei lá, no Alasca, na Finlândia, na Noruega, e acontecer isso com vocês, já sabe o que fazer, beleza? Grande abraço, se cuide, fique em casa, e é isso aí, até a próxima Histórias das Antigas. Posso parar aqui? Será? Equipe!